E agora o nosso assunto é o ato de ficar em casa. Enquanto a média de isolamento cai a cada dia em vários estados brasileiros, muitas famílias seguem em confinamento rigoroso e não abrem mão disso. Estamos falando de pessoas que desde março do ano passado simplesmente não saíram de casa. Entre os motivos para evitar esse contato com outras pessoas estão fatores como risco de saúde e responsabilidade social. O vírus Sars-CoV-2 foi descoberto no final de 2019, mas foi em 2020 que o mundo mudou por causa da pandemia. A quarentena obrigatória em quase todos os países isolou famílias e silenciou as ruas. No Brasil, a primeira recomendação de ficar em casa como medida preventiva contra a Covid foi emitida em março do ano passado no estado de São Paulo. Muita gente optou pelo isolamento, principalmente aqueles que enfrentam alguma situação de risco. É o caso da família do Miguel, que você conheceu em julho de 2020, numa reportagem aqui no Notícias em Foco. Ele tem síndrome de Down e precisou ficar confinado em casa com os pais. Que lindo! Quase um ano e meio depois do início da pandemia, o Miguel e os pais dele continuam sem sair de casa. Estamos isolados desde o dia 15 de março de 2020, sem ainda a perspectiva de a gente sair desse isolamento, porque o Miguel tem uma baixa produção de leucócitos, então a gente não sabe como ele reagiria, como o corpinho dele reagiria, tanto pela síndrome de Down como pela síndrome de Moia-Moia, em contato com o coronavírus. A gente está isolado, tem sido muito difícil, mas a gente realmente acredita que nesse momento é o melhor que a gente possa fazer por nossa família. A quarentena na casa do Miguel é rigorosa. A família não sai nem para ir ao supermercado. O que era para durar poucos meses, já fez aniversário e não tem previsão de terminar. Quando a gente começou com esse isolamento, em março de 2020, a gente realmente não esperava que ele fosse se estender por tanto tempo. A gente acreditava que até o final do ano passado, a gente já estaria próximo das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares e amigos. A gente nunca imaginou que isso fosse perdurar por tanto tempo. A gente tem tentado ao máximo viver um dia de cada vez, sem fazer muitos planos, sem muitas perspectivas, mas, ao mesmo tempo, fazendo atividades juntos, prezando pelos momentos em família, principalmente almoço e jantar. A gente faz questão de sentar todo mundo junto, de viver aquele momento, tentar desestressar um pouco de toda essa situação. Eu acho que tem sido esses momentos que têm feito com que a gente ganhe força e acredite que nesse momento é o melhor que a gente pode fazer pela nossa família. E nesse período de isolamento, a família cresceu. O Miguel ganhou um companheiro de brincadeiras e de bagunça. Uma ajuda extra para superar um período tão turbulento. O Miguel é filho único, então, tanto eu quanto o Leandro, fomos criados com animais em casa. A gente achava que era uma possibilidade muito bacana para o Miguel, ia ser um companheiro, um amigo mesmo, para todas as horas. E aí a pandemia veio e a gente achou que era a hora certa para a gente trazer esse novo membro para a família, que tem sido um amigo não só para o Miguel, mas como para mim, para o Leandro. E nos dias mais difíceis tem sido muito parceiro e companheiro, que é o Pi, que está aqui. Enquanto eu trabalho, ele fica comigo aqui, vigilando o meu trabalho, me fazendo companhia. E foi um dos grandes acertos que a gente teve aí nessa pandemia, foi poder trazer o Pi para a nossa vida, para a nossa casa e para dar um pouquinho de alegria em dias tão difíceis. Ainda é difícil prever o fim da pandemia. Quem deixou o isolamento tenta amenizar o medo com medidas preventivas. Mas para a família do Miguel, o confinamento, pelo menos por enquanto, é o novo normal. Se eu puder fazer um balanço desse período, é um balanço muito positivo, mesmo com todas as dificuldades. Eu e o Leandro temos o privilégio de ter preservado as nossas atividades profissionais. Então isso tem ajudado muito com que a gente se ocupe nesse período mesmo dentro de casa. Quantas vidas perdidas e quantas famílias que foram desmontadas por conta do coronavírus. Então hoje, nesse momento, a gente só agradece, pede perseverança, pede paciência para que a gente possa viver um dia de cada vez, até que esse final, com todos os vacinados, chegue o mais rápido possível para toda a população. É só isso que a gente espera. E aí É só isso que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de cada vez que a gente pode viver um dia de